A gente fala agora sobre as constantes faltas de água, porque constantemente a gente recebe aqui na nossa programação reclamações de falta de água, de esgoto vazando aí pelas ruas da cidade. Eu conversei com o gerente da Sane Sul de Três Lagos, o gerente regional da Sane Sul, o Adilson Bahia, que falou sobre esses dois problemas, a começar pela falta de água. Ultimamente, nos últimos dez dias, com essa temperatura altíssima, acabou dando baixa pressão, até porque o consumo praticamente dobrou, não é uma situação esperada. Esse problema não é só em Três Lagos, não é só no Mato Grosso do Sul, é no Brasil inteiro. A gente sabe que a Amazonas, que é rica em água, está com um problema crítico de seca. Então, é um problema relacionado ao nosso clima e o alto consumo, que duplicou. Graças a Deus, a temperatura diminuiu e o sistema está normalizado, o abastecimento. Mas o sistema da Sane Sul não comporta uma quantidade de água para abastecer e para evitar essa falta? Essa temperatura de 45 graus, que o consumo praticamente dobrou, não só aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagos, no Brasil inteiro, no sistema nosso não é compatível para esse abastecimento. Vocês não preveem isso para esse período do calor? Nenhum sistema, né? Essa temperatura fora do normal que está hoje, que estava nas últimas duas semanas, é fora do normal para o Brasil. Mas esse problema da falta de água não é dos últimos dez dias? Já há meses isso vem acontecendo em Três Lagos? Quando ocorre uma falta de água em algum bairro, ou está relacionado à falta de energia, ou está relacionado a alguma manutenção. O nosso sistema, para a temperatura normal do estado do Mato Grosso do Sul, abastece Três Lagos de forma, com qualidade e com eficiência. O problema está relacionado, dessa última semana aí, ou duas semanas, às altas temperaturas, fora do normal. Nas últimas semanas, mas a gente tem visto que volta e meia vocês mandam comunicado falando da falta de água, e isso já vem há meses. Mas esses comunicados estão relacionados à interrupção de manutenção, você vai fazer manutenção em uma rede, assim como a Energias ou a Eletro, vai fazer uma manutenção, também tem que fazer interrupção, ou falta de energia. Então, o nosso sistema abastece Três Lagos de forma, com eficiência. Agora, quando você tem que parar para dar uma manutenção, infelizmente, você tem que ficar com uma interrupção aí de algumas horas, de abastecer. E não existe, então, essa possibilidade de faltar água em Três Lagos, até mesmo com esse calorão? Não, não existe. Problemas? Só para o período mesmo? É, só ocorreu essa baixa pressão, agora, devido a esse calor que atingiu o Brasil inteiro, fora do normal, do que a gente está acostumado. E por isso vocês pedem para as pessoas não desperdiçarem água, fazer uso correto? Por isso que a gente solicitou, a empresa solicitou uma nota, para que as pessoas utilizem o recurso de forma racional. Não desperdiçando, não usando de forma irregular, até para que o abastecimento seja contínuo para todos. Agora, um outro problema, Adilson, esgoto transbordando a céu aberto. É outro problema também que a gente tem recebido muitas reclamações, volta e meia, um morador ou outro reclama de esgoto transbordando nas ruas. Por que isso tem acontecido? Olha, do esgoto está relacionado a... Porque o esgoto é projetado para que seja coletado a parte líquida, a água residuária da pia ou do banheiro. E aí tem muita falta de consciência e acaba a gente encontrando resíduos, gordura, contonete, fralda. Tudo isso aí ocasiona a obstrução da nossa rede. E aí, quando a gente identifica um ponto que tenha obstrução, a empresa faz uma manutenção no raio ali de 100, 300 metros, para desobstruir toda a rede, para não ocasionar mais extravasamento daquele ponto. Mas está relacionado ao mau uso pelos nossos clientes. E tem fiscalização por parte da Sanissu para evitar esses problemas? Não tem como a gente fiscalizar. Como que a gente vai saber o que o cliente joga no esgoto dele interno? É impossível você fiscalizar. E em relação a ligações clandestinas? Ligações clandestinas, a empresa que é parceira da Sanissu, ela vem fazendo um trabalho, não só em Três Lagoas, mas em todo o estado. Como que está essa questão do esgoto em Três Lagoas? Hoje a cidade está com quantos por cento de cobertura? Hoje a cidade de Três Lagoas já está universalizada. Assim como eu dei uma entrevista anteriormente, o que está em execução, a gente hoje aqui tem duas estações de tratamento de esgoto, está em execução a terceira, e essa terceira estação de tratamento de esgoto, já com a perspectiva de expansão do município. Da Urias Ibeiro, sentido ao município de Silvira. Então, a terceira estação de tratamento, já com a perspectiva de crescimento vegetativo. Obrigada, Dilson. Agradeço, agradeço a toda a população. E aquele cliente que tem alguma reclamação, que entra em contato com a gente, através do 0800, 067, 6010, 24 horas por dia, o nosso 0800 atende, abre a ordem de serviço imediato, e essa ordem de serviço cai aqui para os nossos supervisores, no qual temos equipe de segunda a segunda trabalhando para atender a comunidade de Três Lagoas de forma eficiente e com qualidade.